Música Diretor Antônio, Ministro da Saúde e Nomeia, atua lidera Laboratório de Saúde, Lei de Experiência, atua-los estampa Laboratório de Saúde. Assunto Nehatorruz e Associação Cientista Laboratório Médico Timor-Reste relaciona a decisão do Ministro da Saúde, L. dos Reis Amaral, Nomeia, Diretor Executivo, no Diretor Náinrua, atua lidera Laboratório de Saúde, Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Reste, Nomeia, la baseia, bacriteira, seleção por mérito, no Diretor Náinrua, Lei de Experiência, atua-los estampa Laboratório de Saúde, tamba Sira é meu médico, não é enfermeiro. Receita a total liderança FON, Sira Nomeia, onde ocupa cargo e laboratório de saúde, e, nespetel, tamba, considera, e a inflação para profissionais de laboratório, não sei hará um sistema de assistência de laboratório e a Timor-Reste. Aclam-tele, e diz, e a Presidente da Comissão de Função Pública, atua-lhe, e, nespetel, e, nespetel, e, nespetel, recomenda, pois, sua Excelência Ministra de Saúde, nespetel, considera, hija, tendência, grupismo, non familiarismo. Ele recomenda, sua Excelência Ministra de Saúde, a propósito candidato, o background laboratório, não experiência, o serviço laboratório, o de BLE, halo, melhoramento, o serviço técnico, não está no laboratório. Além de uma associação cientista Laboratório Médico Timor-Leste, lamenta a decisão Ministra de Saúde, nespetel, nomeia, chef e unidade laboratório do Hospital Nacional Guido Valadares, nespetel, e a experiência, conaba laboratório, tambamai russi dentária. Santina de Jesus, Thomas Suarez, Jemen.